Porra, eu comprei um massa pra você ver as putas que tem no massa, mas hoje não vê as putas, velho. Que putas não? Ah, moleque fica aí no massa com aquele problema. Então você vê que falta uma parte, não? Não, acho que não é. Dia de hoje não tem não, né? Dia de hoje não tem puta na massa. Que dia é hoje? Hoje é sexta-feira. Oxe, sexta-feira não tem puta na massa? Incrível. Você pegou esse jornal de quem? Peguei na boca de revista. Já lhe deram seus partes das putas. Alguém gostou e levou a parte das putas assim. Será que vem separado da parte das putas? Espera aí. Aqui, caramba. Não tem todas, não. Ah, mas isso aí não tem foto, não. Ah, mas você quer com foto aí? Ele vem com foto das putas, minha filha. Ah, você tá por fora. Vê aí as putas que tem aí. Vocês estão entendendo? Vê aí, vê aí as putas que tem aí. Vê aqui as putas com foto. Só o anúncio não serve. Aí. Vê aí. Você é estressada. Calma, amor. Vá naquera. Eu vou fazer pra você mesmo ver. Não foi pra mim. Mas eu preciso ver foto? Eu ia te mostrar como é que funciona. Gente, a gente tá querendo abrir uma casa de massagem, tá? Pra vocês entenderem bem. Ai, meu Deus. Caralho. E o cara com o prestas? Aqui de novo. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Oxe, ele tá me assustando, velho. O carro lá do outro lado da rua. Você é aqui de novo. Do outro lado da rua? É, é pra aparecer a pista. Ah, você vai ajudar. Lá, pá. Sim, gente, eu andando. Mas isso aqui não é uma casa de massagem. Casa de massagem, porque é brega, porra. No pelo, vê. Casa de massagem. Casa de massagem, viu, gente? É casa de massagem, sim. Tem coisa mais magistral, brega. Tem lá, você vai ter massagem. Mas vai ter essa, não faz. Lógico, tem tudo. Eu sou massagista. Massagem salandesa. Massagem tampa. Como assim? Nossa, sim. Eu tô entendendo essa taxa, hein? Dessa aqui. Amor, eu tô falando de massagem, sim. Estética. Sim, amor. O que você faz da massagem estética? Aquela trânsica? Aquela de queixar a picadura. Não, amor. O xixi. A estética corporal, por favor. Você não tá fazendo isso em mim? Tá fazendo lá no negócio lá. Eu vou fazer o quê, cara? Você disse que você que faz. Eu não tô dizendo o que eu faço, como fazer. Eu sou massagista, é. Não, eu tô dizendo que vai ser casa de massagem. Você vai dizer que vai ser brega. Vamos. Gente, vamos lá. Pensa aí no nome, porque a gente não pode sair de vídeo, cara. Ela pensa que você ainda acredita que casa de massagem não é brega. Não, casa de massagem é brega. Mas não precisa falar brega. Zero. Casa de massagem é mais bonita. E qual vai ser o nome da nossa casa de massagem? Nome. É massa. Eu acho que devia ser massa. Se você for o primeiro, já não fosse a pergunta que a gente vinha descontar. E ainda reclamou porque não tem foto. É, porque eu queria te mostrar, velho, como tem foto. Eu não te falei naquele dia. Quem vai fazer a pele que eu não tô entendendo é seu, viu? O que vai fazer o teste? O teste de quê? Todo mundo sabe o que tem. O teste de quê? O teste não sabe o que tem. Ah, e você quer testar? Ah, eu sou o dono do brega, olho do tomo, que é igual da boiada. Porra. Porra.